Tu me viu embarcar na naveira e foi pesquisar Mais ou menos assim né gordinho? Então vamo lá Tu me viu embarcar na naveira e foi pesquisar um pouco da minha vida Se assustou quando viu que sua filha faz parte na lista das minhas bandidas Rasante de panigale é foda, são várias perigas que caem matando Mas pode ficar tranquilinho, usei, abusei e já tô dispensando Afrodisíaco, Paco Rabanne, ela sente a fragância e vem devorando O que faz de santa mais cai na risada, diz que não é chegada, ideia de malandro Perdeu a linha depois de tomar, numeradas nozes de tequila Falou que eu não sou bonito, mas faço seu tipo, então cola querida O camarote tá tipo os mais top, chamando atenção até dos invejoso Na mesa a garrafa do Jack, fumaça do Beck, deixa nóis paloso Game over na noite, o final tu já sabe, não tem culpa se nóis é o terror Na penultina 4x4, hoje nóis doce mata de fazer amor Eu tô do jeito que elas queriam tá Uma uva minha vida Faz parte do nosso dia a dia Levando a vida na loucura é o que influencia a nossa alegria Eu tô do jeito que elas queriam tá Uma uva minha vida Faz parte do nosso dia a dia Pra quem não era nada, hoje é destaque na periferia Faz parte do nosso dia a dia 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 Tu me viu embarcar na naveira e foi pesquisar um pouco da minha vida Se assistiu quando viu que sua filha faz parte na lista das minhas bandidas Rasante de panigalha é foda, são várias perigas que caem matando Mas pode ficar tranquilinho, usei, abusei e já tô dispensando Afrodisíaco, o Paco Rabanne, ela sente a fragância e vem devorando Tu faz de santa, mas cai na risada, diz que não é chegada, ainda é a de malandro Perdeu a linha depois de tomar, numerada as vozes de tequila Falou que eu não sou bonito, mas faço seu tipo, então cola querida Amar o camarote, tá tipo os mais top, chamando atenção até dos invejosos Na mesa, garrafa do Jack, fumaça do Beck, deixa nóis paloso Game over na noite, o final tu já sabe, não tem culpa se nóis é o terror Na pernúte, na 4x4, hoje nóis doce mata de fazer amor Eu tô do jeito que elas queriam Tá, uma uva minha vida faz parte do nosso dia a dia Levando a vida na loucura é o que influencia a nossa alegria Eu tô do jeito que elas queriam Dá, uma uva minha vida faz parte do nosso dia a dia Pra quem não era nada, hoje é destaque na periferia Eu tô do jeito que elas queriam Vitorioso, já que é pra ser chave, nós somos chave de ouro